Olá, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje, sexta-feira, chegamos a mais um início de pré-final de semana e se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar aquele like, um comentário positivo, isso me ajuda e me incentiva a continuar com esses conteúdos, trazendo para vocês tudo sobre a minha alimentação, tudo sobre o meu emagrecimento e se você é o meu inscrito, vocês sabem que vocês já estão aqui no meu coração todos os dias. Obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui me acompanhando e hoje, nesse início de pré-final de semana, a gente volta à nossa rotina normal. Para quem não viu o videozinho de ontem, ontem foi totalmente tudo diferente, tudo de outra forma, eu tinha planejado algumas coisas, mas a vida não é só planejamento, né? Às vezes a gente tem que simplesmente viver aquele dia. E hoje eu vou fazer as compras no mercado, então eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou comprar para a minha dieta. Eu não vou mostrar para vocês as coisas que eu vou comprar para a minha casa, mas se vocês quiserem, numa próxima vez eu mostro para vocês, tá bom? Então eu vou mostrar tudo que eu vou comprar no mercado em relação à minha alimentação e vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia, um pouco da minha alimentação. É a receitinha que eu vou trazer na hora da janta, porque minha geladeira está muito vazia, vocês já devem imaginar, né? Hoje é dia 2, dia 3, acho que dia 3 hoje. Então vocês já imaginam como é que está a situação da geladeira. E agora na hora do almoço, eu não vou almoçar, eu vou fazer uma refeição como se fosse um café da manhã, um café da tarde. Para quem me acompanha mais tempo sabe que eu faço isso. E é super positivo para quem faz jejum intermitente, porque mata aquela vontade que a gente tem às vezes de tomar um café da tarde ou um café da manhã, enfim. Eu estou vindo do meu jejum de ontem, do que eu falei para vocês que eu comi, daquela besteirinha, enfim, eu sei que para muitas pessoas falam assim, mas foi tão pouco e ela não comiu mais nada, enfim. É o meu sistema, eu falo que vocês têm que adaptar a alimentação de acordo com o que o teu organismo funciona, não seguir o pé da letra do que eu faço, tá bom? E muita gente me perguntou o que aconteceu em relação ao meu médico. Gente, foi super tranquilo, tá tudo ok comigo, tá? Ele me avaliou. Segunda-feira eu retorno às atividades físicas. Vocês sabem que para mim foi muito difícil ficar todos esses dias sem praticar nenhum tipo de exercício. Eu estava numa fase de curtir muito a parte da academia, que estava me ajudando muito no desenvolvimento. Mas são coisas da vida e acontecem. Então, eu fiz essa avaliação e eu vou retornar daqui algum período para poder, acho que mais ou menos daqui uns 15 dias que eu volto, para poder me reavaliar novamente. Então, segunda-feira eu volto de uma forma branda nos exercícios. Então, não esperem que eu vou fazer musculação, eu vou começar com uma dança, com uma funcional, sem peso. Enfim, e a gente vai começando assim. O importante é que eu vou poder voltar de uma forma mais, pelo menos, suave, tá? Então, vamos acompanhar o meu dia hoje comigo. Vamos lá que eu vou preparar o meu cafezinho, né? No lugar do almoço e vocês vão acompanhar tudo. Bora lá comigo. Como eu falei para vocês, no lugar do meu almoço eu vou tomar como se fosse um café, tá? Então, tem duas torradas integrais aqui. Aqui tem três ovinhos de codorna. Eu gosto sempre de uma proteína independente do horário. E aqui é uma colher de iogurte desnatado, temperado com chia, um pouquinho de cebolinha verde e um pouquinho de sal. E café preto sem açúcar. Essa vai ser minha primeira refeição do dia. E mais tarde a gente volta com o vlog do Mercado da Dieta e as minhas outras alimentações. Vou mostrar para vocês o meu lanche da tarde. Eu ainda não fui no mercado. Eu vou daqui a pouco. Então, vai ser uma torrada integral e café preto. Vai ser isso o meu lanchinho da tarde. Basicamente a mesma coisa que o almoço, né? Mas daqui a pouco eu vou no mercado. Oi, gente. Eu mostrei para vocês o que eu comi no meu lanche da tarde. Agora que eu estou indo para o mercado. E não está à noite, mas está muito escuro. Porque começou uma chuva agora, uma chuva. E a gente espera que não dê um temporal muito forte, né? Porque senão depois é horrível para ver se com as coisas. E aí eu estou indo para o mercado agora. Aí eu vou gravar lá para vocês as coisas que eu vou mostrar, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto mostrando um pouquinho das minhas compras. Só porque eu falei para vocês, olha o temporal. E está um temporal muito doido aqui. Começou a chover muito. E a gente aqui, quando está temporal assim, olha só o barulho. É terrível, gente. É terrível mesmo. Nunca chuva. A gente ainda não chegou no mercado. Dá vontade de desistir. Só porque a gente está com a reladeira da bacia. Meu Deus, gente. E aí não dá certo. É terrível. Caramba, vem da rua. Era a rua ali. Não era, já sabe. Aí vem da rua. Chegando agora aqui no mercado. E eu deduzo que esteja alocado, né, gente? Porque parece que no dia do pagamento, terça-feira, não vai ficar cheio aqui. Está muito denso, mas começou a diminuir a chuva. Bom, vamos lá. E aí eu vou mostrando para vocês o que eu vou comprar. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu vou comprar. Vocês vão ver aí a primeira parte do mercado, tá? Está chovendo bastante aqui. Já diminuindo a chuva, agora voltou bastante chuva. A gente faz compras no atacadão que tem aqui. Mas algumas coisinhas a gente pega no mercado normal, porque ou ali não tem, ou ali acaba sendo um pouco mais caro, mesmo sendo atacado. Na questão da parte de carne, né? Então, eu vou comprar umas minhas coisas de perinha, que estava tudo muito caro ali no atacadão. Essa parte a gente até entende, né? Porque o atacadão, para ser atacado, não é verdura e legume, né? São os outros produtos. Então, a gente vai agora lá no outro mercado, que é um pouco mais próximo de casa, comprar o restante das coisas que faltam. Vamos lá no outro mercado. Para a nossa receitinha, eu não ia trazer nada, mas eu vou trazer uma receita bem fácil aí, para quando a gente está na correria. Uma salada de ovos aí especial. Então, o que que eu ia precisar? Eu vou usar aqui uma azeitona, picada bem pequenininha. Salsa e cebolinha verde fresca. Vou usar aqui metade de um tomate. Dois ovos cozidos. Vou usar um pedaço de queijo, pode ser light, pode ser queijo de lactose, queijo da tua preferência. Aqui tem meia patia. Cebola. Bacon. E vou usar um pouquinho de chia, tá? Os ovos são cozidos, como vocês podem ver. Então, agora eu vou explicar para vocês como que eu vou fazer. E depois eu vou mostrar pronto já, porque não tem muito preparo nessa salada. É bem simples, tá? E, como eu vou falar para vocês, eu conto com vocês para a gente bater a meta dos 600 inscritos esse mês. Será que a gente consegue? Então, vamos lá. Eu vou falar e explicar para vocês. Cozinhou os ovos. Ficou tudo bem picadinho. Tá? Vou fritar o bacon. Vou reservar. Vou fritar a cebola na gordura do bacon. Vou reservar. E o restante das coisas é tudo cru. Você pode cortar o ovo em rodelas, em pedaços, da forma que preferir. E é só montar da tua preferência. Você pode temperar com um pouquinho de limão, um pouquinho de sal. Aí o tempero é a gosto. Eu vou fazer os preparos da minha. Como eu falei para vocês, é bem simples. E mostro para vocês já prontinho, tá bom? Isso é uma ideia para quando a gente quer comer uma coisinha diferente, rápida e gostosa. E a gente está na correria, tá? Ah, metade da cebola eu vou fazer no fogo e a outra parte eu vou deixar crua mesmo, tá? Mas isso é opcional porque eu gosto de cebola crua. Daqui a pouco a gente volta. E tá pronto. Olha só como, gente, fica muito bonito e fica muito gostoso também. Eu coloquei um pouquinho de sal rosa. E só, não quis botar mais nenhum outro ampeiro. Mas se você quiser botar um azeite de oliva, alguma coisinha assim, aí fica a seu critério. Ótimo e rápido para quando a gente está com pressa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever. Vamos me ajudar a te bater a mata dos 600 inscritos. Ainda esse mês. Vamos ver se a gente consegue? Bora lá. Beijão e até amanhã. Fui. Tchau. Tchau.